O que é o sistema de pedaleira? Bom dia pessoal Hoje vamos falar um pouco mais sobre o leme do Nanook Eu queria aproveitar Para mostrar para vocês Como é o sistema de pedaleira Nanook Que eu tive que tirar ele Por que eu tirei a pedaleira Porque eu vou trocar o cabo do leme No ultimo treino que eu fiz longo Estava travando muito a pedaleira Eu vi que de fato a pedaleira Em si ela é bem flexível Está vendo? Não traz muito arrasto Mas ela estava travando Então eu vou trocar o cabo Eu não achei cabo de Kevlar Então eu vou colocar cabo da Enigma mesmo E vamos ver se melhora Essa questão Então eu vou mostrar para vocês aqui Como que funciona a pedaleira do Nanook Aqui você tem um pedal que gira E move o leme, certo? Que corre em cima de um trilho Que tem esses canais aqui de travamento E tem esses dentes aqui Dois dentes que travam A regulagem do fincapé Então quando você quer travar Você vira essa lingueta para baixo Certo? E o pincapé fica travado Então você quer regular Você vira ali para cima E livremente regula o ponto que você quer O legal é que o espaçamento é bem pequeno Então dá para ter um regulagem Com ajuste bem preciso E a vantagem também é que Como eu falei você fica com A pedaleira fixa enquanto move o leme Então evita aquele problema de você ficar com uma perna estendida E outra perna encolhida O que prejudica o apoio na hora de fazer manobra Bom pessoal, vamos falar agora Para que serve um leme em um caique oceânico Então para isso vamos falar para que não serve Um leme no caique oceânico não serve para fazer curva Curva você faz com manobra Certo? Então por que que Você sobe para o CTM10 Se eu for fazer uma curva muito fechada com leme Ele vai fazer isso aqui Certo? Nesse ângulo o leme já não atua mais como leme Ele já virou um freio na verdade Você só vai frear o barco E o barco não vai virar Certo? Então para fazer curva com caique oceânico É com manobra Então você pode até usar o leme um pouco Mas a curva mesmo você vai fazer com manobra Certo? Então para que serve um leme no caique oceânico? Ele serve primeiro para trazer estabilidade de popa Principalmente com ondulação Quando a ondulação vem na Pela popa do barco E vai tender a te desviar Fazer derivar a popa Certo? Outra coisa para você fazer Pequenas correções de curso E corrigir uma provável Uma provável derivação por corrente Ou por vento Então você faz pequenas correções De forma que você consiga Manter a sua remada simétrica Sem você ficar corrigindo toda hora a remada Certo? Então Como eu falei no começo Eu estava com um problema No leme do Nanook Estava muito curto Como ele tem a popa muito alta O leme praticamente encostava só na água Quando estava descarregado Então Eu fiz aqui uma pequena extensão Você pode ver Desse tamanho aqui Assim Então o leme do Nanook Está chegando aqui normalmente Então eu fiz uma extensão até aqui Está vendo? E resolveu 100% o problema do leme do Nanook A popa ficou totalmente controlável Excelente Perfeito Mas Para a gente Como a gente está testando Eu resolvi estender um pouco mais ele Certo? E testar um pouco na costeira Para tentar definir qual seria o tamanho ideal de lâmina Se isso aqui ficou muito grande Ou Fazer um teste ideal Também Resolveu o problema de costeira De O barco sair Praticamente 90 graus Nas carregadas Então isso resolveu Conseguir fazer uma linha reta na costeira Foi muito bom Resolveu esse problema Certo? Então Vamos entender Como que atua o leme Com relação a corrente de popa A ondulação de popa aliás Você imagina Quando a onda chega e bate na popa do barco Ou seja em que direção for O que vai acontecer? No primeiro instante que você sente a derivação Você já faz uma pequena correção Isso faz com que você consiga entrar reto na onda E aproveitar 100% o surf dela Se você não corrige direto Você vai sair Sua popa vai sair E você vai ser obrigado a ficar fazendo Parar de remar Para ficar fazendo correção Fazer apoio Certo? Isso faz uma diferença enorme Então você imagina Quando a onda passar pelo barco Vai ter um momento onde O leme Nem vai estar mais encostando na água Mas você já está direcionado corretamente Então você termina a manobra no corpo E vai remando sem parar Você não para de remar nunca Se você está sempre acertando nas ondas Entendeu? Uma outra questão interessante Se a gente analisar Aqui do lado a gente tem um Arctic Está certo? Que é o oposto Podemos dizer assim Do Nanook Aqui a gente tem um barco de alto rocker Ou seja Muito manobrável E aqui a gente tem um barco Muito quilhamento Ou seja, muito tracker Um barco que anda reto Pouco manobrável Então O leme Ele atua diferente nesses barcos Por exemplo No Arctic No Arctic Como ele é muito quilhado A quilha vai brigar com o leme Então o leme vai ter menos eficiência No Nanook Como ele Não tem praticamente quilhamento nenhum O leme Governa 100% Então Nesse treino que eu fiz De 50 quilômetros Com o Nanook Com o mar bravo Estava com bastante Regulação de copa Lateral De qualquer jeito O que eu reparei é que Eu lembro das Únicas Três ondas Que eu não consegui fazer o barco Entrar certinho na onda Então Foi praticamente um aproveitamento De 100% A correção foi Sempre eficiente No Arctic Por mais que você corrigir no leme Ele é um barco teimoso Então Ele tende Se ele entrou de lado Você vai corrigir um pouco Mas nunca vai ser 100% Então Eu achei muito interessante O leme Num barco com alto rocker Realmente Ele Tem uma atuação 100% Obviamente Quando O leme passa a atuar Assim como Quando o Skag atua Você perde É Praticamente 50% Ou mais A manubrabilidade Que o Nanook tem Mas obviamente Quando você está fazendo Um trecho longo O que importa É a estabilidade Direcional Muito mais Do que a manubrabilidade Certo? E Como falei Então Mesmo assim Com o Nanook Você tem um aproveitamento Muito maior Do controle do leme Quando entra nas ondas É praticamente 100% Você tem total controle O barco responde Muito mais Do que? Do que? Do que? Do que?